No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, esse vídeo não vai ter edição, esse vídeo vai ser rápido Eu estou nesse momento ao vivo lá na buia, buia.live barra no tag Então me sigam mano, me sigam na buia, que eu estou lá, eu jogo direto é PES Jogo também GTA, FIFA, outros jogos, mas enfim, vamos para o assunto Campas, Hamilton Campas e também sobre Matias Villassanti Primeiramente sobre Hamilton Campas, saiu agora mano, 15 minutos atrás Uma notícia lá do jornalista Cesar Mello, que a gente já trouxe aqui, o cara é super confiável Sempre traz informações aí de negócios da América Latina E ele veio com a informação, o Grêmio melhorou a proposta Para contratar Hamilton Campas de 21 anos, o meia que a gente precisa O meia que o Grêmio tanto necessita E a direção do Tolima confirma que está avaliando as condições Dessa proposta que o Grêmio mandou E vai dar uma resposta nas próximas horas Então vamos aguardar, vamos aguardar porque Podemos ter muito em breve uma resposta do Tolima E o anúncio de um novo jogador no Grêmio, que deve ser Hamilton Campas Beleza? E sobre Matias Villassanti, não saiu ainda o anúncio do jogador Não saiu ainda oficialmente Porém, no Globo Esporte já veio a informação Que o Grêmio vai pagar 3,3 milhões de dólares Que é o equivalente a 17,1 milhões de reais De forma parcelada para o Serro Portenho Que é por 80%, 20% Vai ficar para o Serro dos direitos do Matias Villassanti A primeira parcela já cairá nos cofres do Serro nos próximos dias E após os pagamentos aí, devem ser a cada seis meses Então primeiro agora e depois o próximo vai ser a cada seis meses Então vai ser bem tranquilo aí para o Grêmio fazer este pagamento E vamos aguardar, né, gurizada? Como eu falei, não vai ter edição esse vídeo Eu estou em live no momento, não vou poder editar O vídeo vai assim mesmo Vou mandar ele para o ar sem edição Mas é mais para trazer informação para vocês Porque como é uma informação de momento Que de repente, na hora que eu terminar a live E fosse gravar, editar o vídeo, postar Já estaria saindo o anúncio Ou a resposta do Tolima se aceitou ou não Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e vem para a Booyah Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário Booyah.live.anotec Vem comigo para vocês acompanharem a live E também trocar uma ideia Tamo junto, valeu!